Vou botar até o carvão pra acender, pô Tio maloca, né? Deixa vir, pô Deixa vir, caralho Savelão que fala, né? É pro tio maloca que tão bom fazer com o jeitinho, com o carinho, pô Falou de putaria, já sabe que a pessoa é certa Que tá ligado, né, pô? É o tio maloca, né, pô? A Ranovinha de hoje em dia Tão lançando um novo plano Faz esse movimento E sempre aprimorando Vai safado, vai tarado Se aprimora na sentada Quicada, sentada, quicada, sentada Vai safado, vai tarado Se aprimora na sentada Quicada, sentada, quicada Sentada, quicada, sentada Dá uma sentada pra mais Quicada, sentada, quicada, sentada Aprimora aí, pô Dá uma sentada, sentada, sentada Dá uma sentada pra mais Tá um almoçando, senta pra baixo, picadas Sentada, picada, sentada, picadas Sentada, almoçando, senta pra baixo Vou botar até um carro bom pra acender, pô Tio maloca, né? Deixa vir, pô Deixa vir, caralho Fala de putaria, já sabe que eu sou a ferra, tá ligado, né, pô É o Tio maloca, né, pô A ronovinha de hoje em dia Tão lançando um novo plano Faz esse movimento e sempre aprimorando Vai safado, vai tarado, se aprimora na sentada Picada, sentada, picada, sentada Vai safado, vai tarado, se aprimora na sentada Picada, sentada, picada, sentada Almoçando, senta pra baixo Picada, picada, sentada Apimora aí, pô Dá uma sentada, sentada, sentada Dá uma sentada pra baixo Dá uma sentada pra baixo Dá uma sentada pra baixo Picada, picada, sentada Sentada, picada, sentada Almoçando, sentada pra baixo Vou botar até um carro bom pra acender, pô Tio maloca, né? Deixa vir, pô Deixa vir, caralho É É Até o Tio maloca Tão vou fazer pro gente Impro clarimbo Falou que putaria Já sabe que meu país faço cerca Que a tariguarda né, pô Dá o Tio maloca né, pô Ally 8 Capítulo 1 A CIDADE NO BRASIL